Hoje não tem abertura pra você acertar. Por que será, né? Quem ir nos comentários e comentar Eu me divirto e for o primeiro a comentar vai receber o fixado. Que os jogos comecem e eu me divirto. Morgan, o melhor bezer que era o E do jogo e eu posso te provar. Na verdade, não é bem isso que vai ser abordado nesse vídeo. Mas sim a ideia totalmente contrária do que eu acabei de falar. E eu te enganei. Direitinho. Foi mal aí pelo clickbait. Mas eu precisava desse clickbait porque eu ainda não sei qual que é o nome desse quadro novo que vai ter aqui no canal. Já que eu tenho três ideias de nomes. Do luxo ao lixo. Do luxo ao meme. E o lado meme do meta. E você, exatamente, você aí que tá vendo esse vídeo que vai decidir qual que vai ser o nome desse novo quadro. E aí nos comentários você vai deixar a sua opinião de qual desses três nomes que é o melhor. E se você já vê alguém comentando o nome que você acha melhor você dá o like pra eu saber qual o nome que vocês acham melhor pra esse quadro. Com o nosso quadro sendo estreado pela nossa querida... Onde é o contrário do do lixo ao luxo, onde demonstramos todos os pontos positivos do personagem sem falar de nenhum ponto negativo, aqui é totalmente o contrário. Porque aqui nós iremos falar de todos os pontos negativos do personagem humilhando todos os pontos positivos que ele tem pra gente revelar a verdadeira face do meme que é esse boneco. Que a primeira que vai aparecer nesse quadro é a Morgan. Hoje, se não tacaram um tijolo na minha janela, vou ter que trocar meu nome. Mas pode relaxar porque não é a Morgan que vai ser a única que vai ficar nesse quadro não, viu? Porque o Muramassa já tá na fila lá, viu? Se esse vídeo aqui for bem no sábado, quarta-feira já tem vídeo do Muramassa já. Porém, com o tanto todavia constante, eu já falei demais. Bora pro vídeo. Mas antes de humilhar, quer dizer, mostrar os pontos fracos do personagem nós precisamos também mostrar do que ele é capaz de fazer demonstrando as suas habilidades e o seu NP. Vamos que vamos pro kit de habilidades da Morgan. Com a sua primeira habilidade aumentando até 20% o ataque da sua equipe aumentando até 30% a barra da própria Morgan e também dando até 30% de defense down para os seus inimigos. É muito engraçado, né? Um DPS Buster, que é padacon que é na cabeça de todo mundo, dando o carisma, né? Pro time inteiro, já que ele é DPS, pra bater sozinho. Mas tudo bem. É feito extra, né? Não vou reclamar. A sua segunda habilidade de aumentar até 20% a barra de um aliado seu obviamente que o aliado também pode ser a própria Morgan pra ela ter 50% de barra nela mesma e também gerando um NP gain na sua equipe inteira de até 25%. Muito engraçado. Eu diria Pure Funny, um Berserker, DPS, que é padacon que na cabeça de todo mundo dando o ataque up e ele peguei up pra party inteira. Seria mais engraçado ainda, mas Pure Funny, se ele fosse de Buster, né? Ainda bem que a Morgan é de artes, né? Oh, meu Deus, ela é de Buster. Mas isso daí a gente esquece. Não chegou nem no NP ainda. Chegando finalmente na sua última habilidade e provavelmente é menos importante que é o seu Guts, que é um TCC de faculdade de tão grande que o seu primeiro efeito é dar um Guts seu segundo efeito é ser um imã de estrelas seu terceiro efeito é aumentar o dano crítico seu quarto efeito é a cada turno que esse Guts estiver ativado vai dar Attack Down e Critical Hate Down em todos os inimigos e o último efeito, como um plus desse TCC de faculdade é ser uma bomba de estrelas de até 15 estrelas. Deixa eu ver se tá faltando algum efeito, porque o bagulho é muito grande. Não tá faltando nada não, tá tudo tranquilo. Mas agora, me explica... Esse Guts dela, né, que tem o Attack Down e Critical Hate Down só broca esse Attack Down e Critical Hate Down quando tem bicho na tela. Se você vai usar ela pra farmar e realmente ela é a top berserker AOE do jogo e você não tá summonando nela só porque ela é tua wife e você continua martelando isso daí que ela é boa Por que que ela tem essa habilidade sendo que essa habilidade só vai ativar quando os oponentes estiverem vivos na tela? Tipo, quando você entrar numa troca de turno pra outra tela não vai brocar esse Attack Down e Critical Hate Down só vai brocar essa merda, esse Attack Down e Critical Hate Down se passar um turno que aqueles inimigos estão vivos na sua tela aí vai brocar o Attack Down e Critical Hate Down Sem isso, não broca Mas vamos logo pro NP pra acabar de humilhar Acabar de dizer o que o boneco pode fazer Se é um NP, que é de Buster em área talvez se fosse de Artes talvez ela fosse até melhor do que a E-Book Summer Que piada, né? Não tem como ser melhor do que a E-Book Summer Que dá 50% de dano adicional contra Cavaleiro da Távola Redonda ou Cavaleiro Lefei Eu acho que Cavaleiro Lefei quase não tem nenhuma fase, assim, de farm que tem elas, né? Mas, tudo bem Dá curse nos inimigos Por que será que dá curse, né? Talvez seja porque ela não mata de primeira, né? E também dá overcharge pro time inteiro É pure funny, né? É muito funny como é que esse personagem é um DPS que dá suporte pro time Pure funny E chegamos finalmente no meme da Morgan Porque a Morgan dá 150% de dano adicional ao atributo Yuma Esse atributo Yuma é um atributo muito grande no jogo Muito servo tá no meio dessa brincadeira aí Porém, contanto da via constante Eu acho que algumas pessoas se esquecem Que o dano adicional da Morgan Só broca com overcharge Ela só vai dar esse dano Depois que ela soltou o primeiro NP Pra ela dar esse dano direto Você tem que ter alguma coisa que dê overcharge pra ela Se você não tiver alguma coisa que dê overcharge pra ela Ela não vai dar esse dano adicional E esse dano adicional, assim Em algumas fases, funciona Você vai lá no LB-5 e vai ficar triste E mesmo agora, com eu Com os argumentos em cima da mesa Você não consegue assumir Que realmente a Morgan é ruim E você vai sumonar nela Porque ela é tua waifu Sério, cara Não tem nada de errado Em você falar que o personagem é tua waifu Ou tu gosta dele Por isso que tu acha ele bom Eu gosto do Gilgamesh Cass E do Gilgamesh Archer O Gilgamesh Archer e o Caster São uma merda O Archer principalmente Porque ele só vai ficar bom daqui a dois anos Na hora que ele receber um rank up no carisma dele Dando NP Strength Mas até lá, ele é uma bosta Mas eu gosto dele Se ele aparecer, é óbvio que eu não vou sumonar Você tá doido? Mas mesmo você não aceitando Eu vou te mostrar um negócio aqui Pure e funny Eu diria ter um universo muito legal Que é onde a Morgan Com todas as habilidades dela E um TCC de faculdade na terceira Não dá o mesmo dano Do que o Arjuna Alter Com três linhas De texto Dá mais dano que ela No ataque básico Dá mais dano que o NP da Morgan Porque o Arjuna Alter Aumenta 30% do ataque dele Normal E aumenta 50% do ataque dele Contra o inimigo que estiver com debuff Agora deixa eu te mostrar um negócio muito legal Pure e funny O NP do Arjuna Alter Dá debuff de Buster É 20% a menos de resistência a Buster E também existe uma coisa chamada Command Code Que você bota nas cartas dos seus bonecos Que dá debuff Alguns Command Code dá debuff Então se você for juntar Toda essa matemática O Arjuna Alter tem praticamente 100% a mais de dano Dando só um porradão com Buster É muito dano E sabe o mais pure e funny ainda É que o Arjuna Alter tem 30% de barra E se você tiver com o Qashqai e o Oberon Você vai fazer três turnos com ele também E agora vamos para a entrevista Do maior usuário de Morgan Que eu conheço O que que tu acha da Morgan? Cara Meme Morgan é bobo Cara Papo 10 assim A trinta Assim eu gosto de falar O meme lá da Morgan Só que o nicho Entre várias aspas dela É enorme Então consegue dar dub em muita coisa Mas tipo assim Dá a Morgan Pro Arjuna Alter Não Arjuna Alter é muito melhor Tipo Pô cara Mas a Morgan tem a habilidade do Guts Lá Não serve pra Challenge Quest não Aquela lá do Attack Down Critical Hit Down Mas tipo Challenge Quest dá pra tu pegar outros bonecos Que foda O meme da Morgan é o 90 mais mais Que tu não depende só de um DPS Então ela acaba compensando mais com a Zuna Porque ela vai dar suporte pro tipo É o único cenário onde ela é melhor que o Azuna Talvez a própria Challenge Quest também Quase esse cenário do Ovechage Eu acho que seria muito melhor a Morgan Se trocasse a ultima habilidade dela Pra aumentar a Buster Igual a da Cassandra Nossa Cara Aí ia ser roubada pro caralho Tipo cara O boneco já é a porra da Castora Reis Kim Tá ligado Por que que não catou a ultima habilidade Deixou a mesma Castora Só com vermelho É pra fazer o pessoal rodar pra ele E ter mais Exato cara Porque pô A Morgan claramente é a top Beseca do jogo E o pessoal não roda Porque ela é wife Claramente Sabe o mais engraçado que eu vi hoje O que? A mama dá mais dano que a Morgan Você tem que lembrar Que a Kill Rhyme dá mais dano que as duas Vou ter que deixar a Kill Rhyme no 120 Não vai ter co... Chega de entrevista O nosso May Morgan Precisa descansar E agora vamos relembrar todas as habilidades Memes E o lado meme da Morgan Com o primeiro Ela tem a habilidade de dar suporte pro time Sendo que na hora que você for jogar com a Morgan O resto do seu time vai ser inteiro de suporte Então essas habilidades poderiam muito bem ser substituídas Pra ser só dela E aumentar o skill dessas habilidades Segundo Um Guts Que poderia ser facilmente apagado E substituído por uma habilidade da Castora Só que vermelha pra aumentar 50% de Buster O seu NP Que precisa de um turno pra gerar overcharge Pra realmente bater E Humano Lembre-se disso E Quarto O Arjuna Alter Dando mais dano do que ela Na carta E dando mais dano do que ela No NP E agora a cereja em cima do bolo É uma tabela que eu gosto bastante de consultar Antes de eu querer sumonar em qualquer personagem do Fate Grande Order Que essa tabela mostra o dano de cada personagem no NP Em um alvo Um alvo Que é onde a gente vê como é que os personagens ao E Às vezes você acha que eles são muito roubados Só que na verdade eles são o meme do meme Onde nessa tabela a morga dá os incríveis 24.332 de dano em um alvo único Lembrando é sem buff É como se ela tivesse carregado a barra batendo em alguma coisa e soltado o NP Ela dá esse dano Eu não sei se já tá a multiplicação dela ser berserker no meio desse dano aí Já que eu tentei testar com a mama pra ver se o dano tava batendo no NP E pelo que parece que eu tava vendo Deu aproximadamente 27k Que é exatamente o dano que está na tabela E olha só que engraçado A mama que não tem barra bate mais do que a morga Lembrando que não é um crime você sumonar na morga Você pode sumonar, os Santos 4 são seus, entendeu? Você pode sumonar na morga tanto porque você acha ela mais fácil de jogar Tanto que ela é tua wife Tanto que você gosta mais dela do que o Arjuna Você pode fazer o que você quiser Já que os SQ são seus Eu só te dei um conselho Mas eu acho que é um crime você falar que a morga é a top 3 berserker away do jogo Sendo que ela só tá no top 3 Porque a Musashi não lupa direito Se a Musashi lupasse direito Talvez a morga estivesse no top 4 E ela estaria no top 4 quase caindo Porque se chegar qualquer berserkerzinho decente no JP Vai pegar a morga e vai tacar diretamente no vaco do limbo Bom, e agora o vídeo acabou E eu preciso correr dos fãs da morga que tão vindo atrás de mim Falo aí Será que o destino planejou isso pra mim? Me recuso a crer, me pergunto se é o fim Posso descansar, posso descansar, enfim Será um dia que...